Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo The Prison Architect trazendo aí as nossas mobílias e nossos negócios para fazer a ala médica. Então, tamo colando a galera, relatório de incidentes, esperando solitária, dois na cela, dois nesse stand de atendimento médico. O atendimento médico está por vir, pessoal, então a gente vai cuidar disso aqui logo, logo. Só preciso justamente daqui, essa área que esteja totalmente funcional, pra que a gente possa atender os doidinhos ali que estão machucados. A gente vai ter uma ligação direta pra casa dos doidinhos, porque lá que acho que vai acontecer muita coisa errada, eles vão se ferir com frequência e tal, então acho que faz todo sentido a gente ter uma ligação direta. Beleza? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. O pessoal tá indo lá comer. Belezur. Como nós estamos, nosso dinheiro tá fluxo diário, 1.900 positivo, tá bom. O perigo tá alto, por quê? Peraí, 10 tendes sérias reclamações, os existentes estão algemados em celas ou solitária. Peraí, reclamações graves são liberdade. Trabalho barra trancado. Freedom! Tá, ou freedom, você vai pra solitária então. Pai de reclamar aqui, daqui a pouco ele vai estourar, vai começar a querer fazer tranqueira, então a gente vai resolver esse negócio. Outra coisa, esse aqui ó, pro lado, pode ser? O que a gente vai fazer? Ah lá, médica fica melhor. Ah, tem uma galera aqui que começou a quebrar. Hum... Hum... Peraí. Tchau, não deixa quebrar não, porque a máquina de lavar é 1.000 pontos. A coisa por 100... Ah, vai precisar de um reparo. Deixar não. O que ele aqui é? Luxo? Ah... Caceta, viu? É, vai ter que reparar aquele negócio, não tem jeito. Deixa eu ver. Reparo em progresso. Eu espero que ele simplesmente consiga reparar mesmo, né? Porque não dê muita coisa. O cara do luxo vai pra solitária. Lá eu ouvi falar que é um negócio bem luxuoso também. Espero que eles adorem a nova estadia. Quantos oficiais eu tenho? 2 de 7 livres. Não é muita gente livre, pra falar a verdade. Ah, que beleza. Então realmente não quebrou. Boa, 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 boa. Então salvamos. Bota essa galera então na solitária. Acho que eles vão ficar mais de buenas, certo? E vamos fazer os programas. Então deixa eu ver. Progressa, direita, visita. Comprimentação e segurança, comprometimento. O que? Aclimação e comprometimento. Faça 3 na lavanderia, cozinha e dispensa. Preciso fazer a dispensa então. Beleza. Cadê? Programas. Então... Regime. A cidade ainda não abriu, né? E aqui, ó. Programas, segurança do trabalho, né? Segurança de trabalho, você precisa de estar em uma oficina. Então não vai adiantar, né? Agora na cozinha a gente pode deixar a galera cozinhando, aprendendo a cozinhar pelo menos, né? Então tem 4 interessados. Vamos lá deixar eles trampando na cozinha. Além disso, nós temos o quê? Capitaria, ó. Educação básica. Tem bastante gente querendo aprender, sei lá, ler, escrever, coisa do tipo. Tratamento químico e vício em drogas. A gente vai precisar de uma enfermaria. A gente tem no caso. Então faz aí, né? Os viciados em drogas então vão poder... Não precisam passar por abstinentes e tudo mais. Deixa eu dar uma piada mais tarde. Aqui é 11, né? 11, tá. Vamos fazer horário diferente. Uma às duas PM. Para ali. Beleza. Aqui ficou um pouco mais distante dos outros trabalhos. Mas a audiência nem tem guia espiritual. Ainda não tem consulta psiquiátrica também. A gente vai ter que fazer justamente, né? Para a galerinha melhorar as doideiras da cabeça. Certo? Pessoal que lava a roupa... Então... Ah, entendi. Então o pessoal que lava a roupa ganha dinheiro. E agora eles querem gastar o dinheiro, né? Com o bucho. Por isso que eles estão putos. Porque não tem lojinha. Entendeu? O que você está fazendo? Fechar a cela às duas horas. Eu acho que na real eu preciso de pelo menos mais um. Vou fazer mais um aqui. Primeiro. Porque às vezes um está, sei lá, cansando, coisa do tipo. E aí não está cuidando da necessidade dos doidos. Então parede branca. Fecha lá. E até fechar aqui, ó. Isso aqui é ala médica, né? Faz sentido ter a paredezinha branca. Bom, faz outro sentido. Faz aí. Que a galerinha vira aí repintar. Como é que estão? Tudo bem, o He-Man? Tudo bem, né? Vamos lá então fazer a minha lojinha. Deixa eu ver onde que eu colocaria. A loja precisa de duas entradas, né? Então teria que ter realmente uma entrada que vem aqui por cima. Ou dar a volta, né? Também daria para fazer dando a volta. Seguinte. Ação. Tem concreto. Vou puxar um pouco. Eu vou ter que preencher isso aqui. Tudo de qualquer jeito, cedo ou tarde. Por exemplo, nas solitárias e tal. A gente vai transformar. Então já estica aí, certo? E eu vou fazer a lojinha. A gente vai fazer um corredor que passa pelo lado e entra por trás ali também. São duas entradas separadas para... Podia fazer pela frente também. Podia fazer pela frente. Ih, rapaz. O bicho está agitado. Está muito agitado. Eita, Peula. O que ele vai fazer? Criminoso, psicótico, insano, deprimido. Olha, ele chegou na porta, está fechado e ele bateu. Cedou. Beleza. Volto para a salinha. Caramba, esse aí está doidão, hein, pessoal? Esse aí está malucão. Bom, tudo bem. Vamos deixar os caras comerem tudo junto. Não sei se é uma boa ideia, mas... Vamos que vamos, né? Fala, Feão. Termina de construir. Termina de cortar ali também, né? Porque está atrapalhando. Da horinha, eles enchem daqui o saco de lixo. Falando de saco de lixo, eu coloquei o lixinho aqui? Não, né? Tá, já vai precisar de um lixinho. Porque às vezes eles descascam, tá vendo? Fica tudo jogado no chão. Aí não é muito legal. Certo, aqui está aberto. Está aberto. Bastante lixo, né? Para transportar e tal. Todos ali estão totalmente abertos. Fecha, desgrama. O que vocês estão esperando? Vamo! Só não sair o pessoal, porque eles estão trancados. Se não, eles teriam saído já. Aí está vindo. Pronto, finalmente fechou. Pronto, pronto, pronto. Vamo lá. Doente. Olha o doente. O cara dando injeção na boca do cara. O cara dando injeção na boca do cara. Peraí! Peraí! Muito bom, muito bom. Olá, solução rápida. Fazer a loja. Beleza, ó, a loja. Vou ter que tirar aquela, né, aquele lugarzinho ali em cima. Mas, aquela portinha. Mas deixa eles fazerem primeiro. Aí eu faço uma portinha do lado aqui. Ele entra pela frente, certo? Pra trabalhar. E aí os próprios presos, pra quem não conhece, né, os próprios presos fazem a manutenção e o trabalho dessas lojas. Inclusive, essa porta aqui, eu vou sempre fechada. Certo? Não pode passar. Se quiser, dê a volta. Não comece a fazer tranqueira, não. P. 18 mil. Tá boa a grana. Tá bem boa a grana. Podia gastar com alguma coisa. Cachorro é bom. E expansão de propriedade, não vou fazer agora. A insenção de exposta é 10 mil. Ainda tá meio cedo pra gastar tanto, né, pra reduzir um pouco o custo de manutenção do nosso presídio aí. Ah, vou fazer uma... Uma revista. Só pra não perder, né, o costume. E ver se os doidinhos não estão segurando coisa que não era pra estar segurando. A cela temporária, essa aqui, era pra ser de doido, viu? Ó, eu vi o cara com a faca. Eu vi o cara com a faca. Ele escondeu a faca, pessoal. Escondeu a faca em algum lugar. Vocês viram? O Ashby? Será que dá pra... Deixa eu ver se... Caramba! Olha lá! Você viu? Pegou. Não pegou. Achou uma corda também. Tava alguém planejando fugir. Talvez por aqui. Caramba! Perigo, pessoal. Perigo. O maluco andando com a faca lá dentro. E a... Cara, eu não sei onde ele colocou essa faca. Se ele jogou no malo. Pode ter feito alguma coisa do tipo, sim. Eu acho que... Pois eu vou revistar a cela dele. Porque eu tenho certeza que esse cara fez alguma coisa com esse negócio. Gostaria de fazer uns alarmes, né, de... De... Uns detectores de metais e tal. Mas eles são meio caros e gastam muita energia elétrica. Então... Calma aí, vidão. Deixa eu ver o que você tá fazendo. Fechar a cela 60 minutos. Solitária... Dois minutos. Solitária. Espera lá, filho. Revistou, né? Achou, inclusive, uma droga lá. Certo? Essa solitária é... Estela acolchoada. Sim, ó. Estela solitária é acolchoada. Então, assim, já tá pronto. Os caras que não estão querendo fazer. Tão uma parede aqui pra fechar direito. Ah, agora tá trazendo. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Espera aí. Dá uma olhada aqui. O cara tá querendo ver a família. Visitar o bloco. Que era onde mora o Ashby, né? Que a gente já sabe que tem coisa estranha. E esse maluco que tá encheu muito certo por causa da família. Vai pra solitária. Pra esfriar um pouco a cabeça. Beleza? Pra dar uma reprimida nele. Hora de comer. Vem a comer. Pista o Ashby. Achou a faca. Sabia, maldito. Sabia. Não vai comer, não. Vai pra solitária pensar na vida. Esses caras são muito zoeiros. E aí, cara? O que que falta? Ah, na real falta aquela parte lá de cima, né? Eles fizeram um murinho. Eles não podem entregar. É, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero que eles façam uma porta de serviço. Ou seja, vai precisar de um funcionário pra abrir e fechar. Não vai virar zona, né? Não é qualquer um que pode entrar ou sair nessa região. Certo? E aí, o funcionário permite você entrar ou sair. E aí, vocês podem trabalhar. Beleza? Antes disso, sem negócio. Pronto? Olha ali. Estão botando os negócios. É um azulejo. Estão vindo, ó. Mutirão. Perfeito. Agora é só vir aqui, ó. Trazer as estantes. E logo, logo eles vão começar a trazer as mercadorias de luxo para os preços. O que é isso aqui? Luxo, luxo, luxo. Opa! O pessoal batendo caneca. Todo mundo tá puto. Calma, galera. O luxo tá chegando. Explode a prisão ainda não. Olha os doidinhos querendo sair. O que eles vão fazer? Tempo livre, acho que estão, né? Estão indo tomar um banho. Beleza. E ó, já estão trazendo, então, os negócios. Como é que vai funcionar, então, esse negócio? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Como é que funciona? Equipe, ação. Ainda tem que terminar a construção. Mas o que eles vão fazer é o seguinte, né? Os próprios presos trabalham dentro da lojinha vendendo artigos de luxo. Então, o que acontece? Eles vão trabalhando, né? Fazer por isso que eles estão putos. Eles estão ganhando dinheiro e não tem onde gastar o dinheiro. Eles vêm aqui, compram os artigos de luxo, certo? E os próprios presos operam a loja e tal. E vendem pra outros presos. Então, no caso... Deixa eu ver se eu posso fazer uma... Porta de serviço. Hum... Espera lá. Eu vou primeiro fechar essa. Sempre fechado. Eu vou remover essa. Certo? Ó, deixa o caixinho ali. Droga! Fecharam na nossa cara! Tem que dar a volta. E aí você tira o negócio, aí a gente vai colocar uma só de... De... De funcionário. Assim, se o cara... Se o prisioneiro roubar uma chave, por exemplo, ele pode abrir, né? E ir pra liberdade. Existe essa possibilidade também. Espero que não aconteça. Mas, né? É possível que aconteça. Ah, os bens de luxo estão ali no armazém. Boa! E aí, fião? Progresso. Tá, legal. Cadê? O progresso. O certo era vir. Tá bom, vai. Virou sempre fechado. Eu acho que eles vão... Eles estão insistindo, né? Em fechar, em abrir esse negócio por dentro. Eles não querem ir por fora. Exatamente. Tá vendo? Estão trazendo aí os bens. Levando pra mesinha. Estão lá no chão. Boa! Cadê o maluco que vai destravar essa porta, fi? Olha quanto tranquilo, né? Mano, vocês viram isso? O cara... O cara, do nada, pediu pra entrar na sala do outro doido. E começou a descer o cacete nele. Sem mais nem menos. Olha lá, polícia. Só o cacetete mesmo. Cara, vai lá. Ué. O doido tá quebrando tudo. Você não tá fazendo nada, velho. Olha isso. Aí, pronto. Soco. Soco. Ah! Bateu no enfermeiro. Ha! Ha! Pegou a droga. Ai, caramba. Larga. Ninguém quer bater no cara. Portanto, sedativo, seringa. Como assim? Ninguém quer bater no maluco. Aí, começou. Isso, sedativo. Caraca, ele quebrou duas celas. Do nada, velho. Do nada, doidinho. Olhou pro outro e falou, é você mesmo. Pá! Três detentes pra trabalhar na dispensa. Tem que fazer a dispensa também. Cara, esse negócio... Tá complicado. Não é porque ninguém tá vindo. Desmontar, tá. Vou tirar o sem fechado. Acho que é isso que tá bugando. Falar a verdade. Aproveitar que tá de madrugada, né? Então, não tem tanto erro. Vamos lá. Desmontar. Alguém, please. É você? Isso. Finalmente. Beleza. E agora, nós vamos colocar, então, né? Uma porta. Pode ser uma, né? É um pouco mais segura. Então, vai a porta de serviço mesmo. Pronto. Mais pra frente. A gente vai fechar essa área. Então, não tem tanto problema. Aliás, deixa eu ver. Eu faria um corredor. O corredor, né? Vem pro canto. Tá vendo? Vai ser um corredor futuro, né? Planejando. E aí, ele também vem lá pra cima. Certo? E... Aqui vai ter, né? Outro blocão e tal. A gente vai passar o corredor lá por cima. Assim, a princípio, vai ser essa aí a ideia. Por enquanto, pode deixar ele bem completo. Só pra não dar em lugar nenhum. Pra ficar mais difícil escapar. Caso tentem usar. E agora a gente vem, então, pela ação. Aqui, peraí. Opa! Botar um... É, vou botar um policial ali. Eu vou botar um policial tomando conta dessa galera. Certo? O que mais? Gingador, locação. O instrumento agora é interessante. Não sei o que é, mas é muito interessante. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ali também tá dando muita treta. Certo. Por enquanto, só isso. Por enquanto, só isso, né? Por enquanto, só isso. Então, ó. O policial vai cuidar. Logística. Vou botar uma galera, então, pra trabalhar justamente nessa lojinha. Vou botar quatro logo de uma vez. Eles vão trabalhar na lojinha, entregando os bens de luxo pros outros presos que estão enchendo o saco. Agora eles vão parar de encher o saco, certo? Vai ficar melhor pra todo mundo. Os doidinhos, eu não sei se eles trabalham. Sinceramente, seria até estranho, né? Se eles trabalhassem. Tô pensando em fazer também a dispensa aqui. Justamente pra eles pegarem os produtos de limpeza junto da enfermaria. Porque na enfermaria eles podem pegar droga. E aí eu faço uma patrulha canina. Que, né? Vai bloquear o contrabando dos dois. Vou fazer aqui, ó. Algo de concreto. Certo? O objeto. Normalmente, vai precisar de um funcionário pra abrir. Não vai virar a casa da mãe Joana. Não é qualquer um que pode entrar e sair de lá. Beleza, Zor? Outra coisa. Jets, luz. Lá. Aqui. Aqui. A enfermaria também vai ter. Vai ter uma lâmpada aqui. Outra ali. Aí, ó. Tá bem mais claro. E aí. Thought Earth. Dispensa. Começa a trazer os produtos químicos. E? Logística. Pronto. Cuidado ó. O cara usou droga, hein? Overdose. Putz, 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 putz. Pera aí. 7 presos para limpar a prisão, mas olha, não lembro se tem que mandar o médico, o enfermeiro, o que que é, vou mandar todo mundo, por favor, salvem o cara de overdose antes que ele morra, pronto, pegou, levou correndo para a enfermaria, boa, deixa eu morrer não, pronto, 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 tá, o cara tá doidão, querendo roupa, ó, tá vendo o que eles estão fazendo, eles estão pegando das caixinhas, ó, e colocando, né, os produtos nas prateleiras, pra quê? Para os outros presos virem aqui, né, comprarem as tranqueiras, ó, o doidinho, ó, o doidinho, ó, o doidinho, trabalhando, trabalhando na destruição do presídio, pronto, tá preso, ok, seguinte, Estão fazendo um negócio bem legal, ó, os presos aqui, ó, ajudando na limpeza, agora sim, cara, aí sim, agora, ó, que beleza, todo mundo trampando, né, o que que tá faltando, filho? Faltando nada, faltando vergonha na cara, né, eu acho que eles não podem, hum, eles não podem pegar a roupa, será que eles podem entregar a roupa na sala de espera? Se não puderem, isso explicaria muita coisa, viu, muito, muita coisa, eles estão trabalhando e não estão ao mesmo tempo, mas enfim, acho que eles trampando, vamos trazer aqui as utilidades, Pronto, energia elétrica, vou ficar no escuro, né, porque também ficou meio deprimido, mas ó, não tô vendo muita gente vim aqui comprar as coisas, não sei se eles ainda não juntaram grana, o que que foi, eu sei que, ó, muito bom que eles estão ajudando a limpar, né, então tá muito, muito, muito mais fácil de limpar as coisas, acho que agora os, né, os aledadores também vão ter um pouco mais de tempo líquido, Para fazer as outras atividades, talvez eles consigam trazer as roupas, não sei. Espero que sim. Olha, 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 que da hora. Espera aí, olha, que da hora nada, velho. Que errado isso aqui. Espera lá. Agora que eles verem aqui, a gente vai ter que fazer uma... Dada instalador de cachorro. Vai precisar logo, logo. Seguinte, já que eles verem aqui, a gente vai ter que dar outra revista. Que eles podem ter pego material dos escritórios que não era para ter pego. Então, seguinte, aqui, olha. Apenas... Protegidos, funcionário. Cadê o funcionário? Apenas equipe. Apenas equipe nessas áreas. Não é para ter preso. Nada aqui. Não é para ter preso. Beleza? Ali é para ter preso. Apenas os psicóticos nessa ala de cima. Assim, eu tenho que fazer a ala apenas os psicóticos para determinar a área deles toda. Que aí eu vou poder fazer uma cozinha totalmente separada para os psicóticos. Para a gente não ter que ficar lidando com a mistura. Então, fica um pouco, acho que, mais seguro até. Desse portão para cima, então, vai ser psicótico? Vai, né? Essa coisinha aqui também está errada. Isso aqui não era para ser para todo mundo. É se ela desespera a colchoada. Vira. Quanto é esse? Feito. Então, isso aqui é para psicóticos. Vamos dar uma olhada nos psicóticos. Tem quatro disponíveis. Até 15. Não, pô. Traz aí, ó. Pronto. Agora sim, vai vir quatro psicóticos. A gente vai começar a cuidar deles. Eles vão dar uma bela grana, né? Porque eles são bem caros. Contrate o mínimo de dois médicos. Um psicólogo requer um escritório. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Saúde, educação, psicologia aprovada. Tudo aprovado. Muito bom. Finalmente, o cachorro também está aprovado, né? Então, está tudo certo. Vamos lá, então. Preciso de um segundo médico. E um psicólogo. Certo. Psicólogo, ele não é só para os psicóticos. Então, eu teria que fazer, eu acho que a zona... Deixa eu ver aqui. Recepção, entra. Daria para fazer, talvez, um psicólogo na área aqui. Não é tão rápida, né? O escritório do psicólogo. Beleza. Já foi. 28. Fala dos criminosos. 10 psicóticos. A gente ainda não tem 10. Comprate dois psiquiatras. Os psiquiatras também precisam, né? Do consultório deles. A gente teria que fazer eles justamente mais para cima. Então, cadê a ação? Até consultório psiquiátrico. Pode ser perder a entrada, talvez? Sim. Dois lugares de psiquiatras que a gente vai fazer agora. Beleza. Problema é essas, né? Coisinha que vocês fizeram. Bom, whatever. Ainda bem que está de noite, né? Estão dormindo. Porque senão, podia alguém abrir aqui e sair correndo. Pronto. Está fechando. Boa. Olha, tapetinho da hora. Gostei. Carondorgas. Não, peraí. Overdose. Salva ele. Que ele morra. Pronto. Dá uma injeção no maluco. O que ele está fazendo, velho? O que ele está fazendo? Aí, a roupa está esperando ele na cama. Isso é bom. Tem roupa esperando esses aqui? Não, né? Então, acho que aqui não adianta. Tem que fazer assim, né? Sala de espera não é para viver mesmo. Olha, é outro que... Eles estão pegando... Cara, eles estão pegando... Estão pegando muita droga. Seguinte. O que eu vou fazer? Aqui. Somente... Acesso, né? Eles não vão entrar aqui para ficar andando. É só se precisar. Certo? Aqui está inseguro. Por quê? Porque está aberta essa porcaria. O que você fez isso? O que você... O que? Que bugado. Espera lá. De branca. Eu não sei o que vocês fizeram aí, mas está errado. Olha, está abrindo. O pessoal vai querer sair voando aqui para sair. Seria muito bom. Está seguro agora? Está, né? Beleza. Então, ó... Equipe. Psiquiatra. Dois. Para tratar os doidinhos. Agora a gente tem como fazer o tratamento deles. Muito bom. Estou comendo com todo mundo por enquanto, né? Mas deixa que você está meio doido agora. Está piorando? Insone. E deprimido. Não sei por que você está deprimido. Come aí. Vamos ver se ele fica mais feliz agora. Trazendo lá mais comida e tal. Ok. Bom, vai entender, né? É doido. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.